Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Meu anjo! Apaga a luz, apaga tudo. Faz sempre que a gente não faz um eu nunca. Eu nunca que a gente vai ter. O Matheus sempre. Ai, eu comecei um canal no YouTube. Mentira! Pode gravar um dia. Vamos, por favor. Depois que eu vou minimizar mais... Canal do quê? Ai, amigo, vlog. Igual o meu, de tudo. De tudo. Mais vlog. Fazer mais vlog. Boa, boa. Mas vai dar bom. Presta atenção. Eu nunca mandei indireta, mas atingiu a pessoa errada. Ai! Vale muito. Amigo, brinda comigo, porque eu sempre... Cara, às vezes eu tô desabafando. Às vezes até a vida pessoa... Tipo, nada a ver com pessoas públicas, outras pessoas. Não, porque isso é... Nossa! Uma vez eu publiquei um negócio assistindo um programa de televisão. Eu esqueci de botar a hashtag do programa. Pra quê? Vou parar em toda essa grande fofoca, a pessoa chocará pra ela. Nem sei porque achou e começou a me detonar. Aí eu assinava. Não falo mais nada. Acaba assistindo um programa, meu irmão. É, tá bom. Eu nunca briguei por conta de reality. Eu já. Ah, eu já. Eu bebi sem necessidade. Eu amo o vinho. Meu irmão, eu sempre me mando lá pra casa. Por que sem necessidade? Você bebe o que você já fez. Desculpa, é que é que eu bebi. Mas antes também... Ah, não! Não tá certo! Você tá igual eu. Esses dias, como é que foi mesmo que você tava rindo? Esses dias eu tava perguntando, agora eu lembrei disso. Você riu, falou... Tava rindo, eu respondia, eu perguntei... O que a gente perguntou? Como é que... Mas você tá lembrada? Não. Eu nunca bebi mais e falei mais do que devia. Eu agora. Eu não sei disso, Matheus. O que eu vou inventar de chamar vinho, Matheus? Tô falando mais do que posso. Já vou deixar claro que esses vídeos estão em perdição. Semana que vem é feriado em São Paulo. Você vai estar vendo esse vídeo. É feriado, não tem como alguém cortar nada que você fez. É verdade. Eu nunca dividi um arroba com os amigos. Já. Sim. Dividiu um crush com uma amiga ou um amigo? Você vai dividir um crush comigo? Não. Vai. Vai beber. Amiga, mas você nunca dividiu de verdade? Você ficar com um boy ou uma amiga também? Não. Ou com uma menina e uma amiga também? Não. Porque... Infelizmente, né? Porque vai que a gente combina uma... A Anny, você nunca dividiu a mesma pessoa? Não. Eu tenho... Eu não sou colorica. Não gosto de dividir. Tenho amizades coloridas, mas são bem distantes dos meus amigos. E... Eu não acho... Eu não me sinto confortável. Nunca aconteceu, mas se acontecer, toma aí, né? Porque, enfim... Até hoje você não se sentiu confortável? Eu nunca me senti confortável. Tá. Nunca aconteceu. Eu nunca falei demais nas redes sociais e me arrependi com isso. Eu não comento mais Big Brother. Assim, é... Eu já desabafei. Já aconteceu... Você bebeu? Agora, é recentemente. Não. E eu falar... Eu acabei, infelizmente, peço desculpas aqui, sendo grossa com uma menina no TikTok. Eu postei um vídeo dançando. E ela falou... Do umbigo, eu vi. Ela falou... Meu umbigo. Gente, juro. Eu tenho gatilho. Tipo assim, eu cresci, adolescência, falando assim... Nossa, coloca... Amiga, acho que você tem que colocar um piercing pra escolher seu umbigo. Meu umbigo é pra fora. Tem umbigos que são assim, mas o meu é pra fora. Então, eu sempre uso, juro. Eu sempre uso... O João sabe... Cintura alta nas coisas pra não mostrar o meu umbigo. Tenho muita receita de mostrar o meu umbigo. Porque eu tenho um complexo. Aí, eu fui me justificar. Falando eu saí da defensiva. Fui escrota. Fui, reconheço desculpa. Mas... Ó... Tá confirmando. Tá confirmando. Confirmou. Aí, você foi escrota com a menina, né? Eu fui, tipo... Aí, falei... Nossa, o umbigo dela tá precisando gentilmente um piercing. Eu falei... E a sua cara não sabe. Não é necessário. E aí, ela respondeu... Não, ela falou... Desculpa e tal. Mas, como eu tava... Eu tô na... Tipo, eu estava na defensiva que eu fazia antes que alguém não zoar pro meu umbigo. Tipo, zoar não. Mas, falar dele... Eu... Aí, depois eu falei... Gente, desculpa, tal... Nananã... Aí, ninguém entendeu. Porque, como você é uma pessoa famosa, as pessoas vão te atacar, né? Tipo, ai, nossa... Que gatilho o quê? Ela é grossa mesmo. Enfim. Entendi. Eu nunca me decepcionei com algum famoso que conheci pessoalmente. É sobre isso. Alguns. Nossa. Sobre isso. Eu nunca dormi no vaso do banheiro porque tava vomitando de bêbado. Já. Eu já. Nossa, mas quando eu era adolescente. Faz tempo. Amiga, eu já. Por agora. Lembra? Quando a bomba... Ai, meu Deus do céu. Como assim? E as portas hoje em dia em casa são blindadas. Não por isso. Corretíssimo. Não, certíssimo. Todas as portas aqui em casa são blindadas. Eu tenho seguro de... Tenho filme na casa inteira que vai pra delegacia. Mas antes de ser blindada, tinha câmera, tinha tudo. Um dia eu acordei, eu beijo pelas câmeras. Quando eu acordo, muito bêbado no outro dia, eu falo, o que que eu aprontei? Eu e a Joyce vamos caçar nos negócios que a gente acha eu bêbado dormindo. Não é, Joyce? Você aguenta mais duas vezes? Você carrega ainda? Não, a gente vê. Não, ela não tá comigo bêbada. Ah, não. Mas aí eu mostro. Eu amo a minha cabeça. Eu mostro tudo. Aqui, ó. Tem no celular e chega. Tem direto na minha casa em Belo Horizonte. Claro que meus pais não vêm. Mas tem direto lá. E tem direto num lugar na delegacia que vai. Vou te passar esse sistema de segurança. Óbvio. Amiga, tem na casa inteira. Olha aqui. Amiga, eu aluguei um apartamento lá alto pra caralho. Amiga, aqui ó. Quer ver nós dois? Você, nós dois. Aqui, amiga. Gente, essa... Chocada. Vamos lá. Amiga, aqui. Lá, 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 lá. Gente, é real. Gente, rapidinho, rapidinho. Ah, é real. É muito... Tá bom. Eu nunca beijei todo mundo numa festinha num rolê. Parece que um ex não me deixa mentir, né? É verdade. Eu nunca comprei algumas coisinhas pra apimentar o aragarro. Acabei de falar sobre isso. Sempre compro. Tô sempre comprando. Você compra por onde? Por site? Site. Entrega discretamente. Que aquele embrulho, sabe aquele meme? Será que é um dildo assim embrulhado? Será que é uma panela? Amiga. Não chega discretamente? Chega discretamente. Chega? Eu compro umas coisinhas. Umas coisas. Fala o nome de uma que você comprou. Você tem aquelas pérolas? Tenho. Você tem? Eu amo essas pérolas. Gente, eu tenho tudo. Eu tenho vibradora, eu tenho pérolas. Pode falar disso, não pode. Pode. Enfim, eu tenho coisas. Pra fazer massagem. Pra fazer massagem nos olhos. Adoro. Ó. Eu nunca tive uma amizade colorida que acabou mal. Eu não. Que acabou mal não. Continua lá sendo amizade. Continua até hoje. Eu nunca fui amarrada ou algemada na hora H. Acabei de falar que... Algemada ou amarrada? Não, pera. Amigo, não precisa nem ser algema. Sabe aquele negócio de couro? Mas eu nunca fui. Tem um... Qual negócio de couro? Que você só coloca o... O botãozinho. Que negócio que põe botão? Explica, Tete. Amigo, um negócio de... Tipo, um cinto? Eu tô falando demais. Um cinto? Tipo, não. É um negócio de couro que você bota em botão. Não é nem algema. Parece, mas é de couro e aí tem botão. Tá. Nunca fiz isso. É um negócio de pé. De pé? Isso. Ah, eu não tenho... Já? Oi? Amo. Você já usou coleira de cachorro? Fica com vergonha. Já usou? Você falou isso que eu amarro e tô pensando na coleira. Amigo, já usou coleira de cachorro? Não é de cachorro, né, amigo. É coleira normal de que vende. Mas é tipo de cachorro que puxa. Não, amigo. É um negócio que tem um negócio... O negócio que puxa. Não, gente. Chega de vídeo. A minha mãe assiste você. Eu nunca fui dar o golpe, mas acabei apaixonada. Como é que é o nome? É gado ou golpe, né? Já acabei de colocar. Amigo, eu tento fazer golpe, mas eu não consigo. Eu sou gado todas as vezes. Eu sou muito golpista, mas o problema é quando dá o match perfeito. Aí você vira gado. Aí eu fico totalmente imbecil, burra. O que você tá indo, João? Eu não tô indo. Nada. Tá assim, eu que aguento depois reclamando no meu ouvido. Eu nunca fiquei com vergonha de contar pras amigas que beijei um arroba. Eu já. Não, eu já. Que isso? Última. Eu nunca toquei o DJ em algum reality. Ou não? Não. Ah, você nunca nem fez. Ah, você já? Não, nunca. Nunca? Isso que eu participei de três. Um, quatro meses, né? Amigo, não tem como. Muita pressão psicológica. A última coisa que você quer... Você nem sente mais as outras partes do mundo. Entendi. Pelo menos eu e Stephanie. É... Nunca. Nunca, amigo. Porque... É isso. Tchau, Shane!